Então, chegou a hora do momento de vestir a camisa oficialmente, né? Rodrigo Dunsch, Reinaldo Belotti, Marcos Braz e Bruno Spiden vão entregar a camisa para o novo atacante do Mengão, o Luiz Araújo, que vai vestir a camisa de número 22. Como até o atleta já falou, era um desejo antigo dele, inclusive de toda a família, que agora vai ficar mais pertinho do jogador. A gente mostrando agora esse momento da foto oficial pelas lentes do fotógrafo Gilvan de Souza. E também vai receber o cartão, vai responder as perguntas dos jornalistas e após a coletiva, o Marcos Braz e Bruno Spiden ficarão à disposição de toda a imprensa. E aí agora chegou o momento de vestir o manto sagrado. E com as fotos, claro, só o barulhinho aqui das lentes do Gilvan de Souza. Muito bem trajado, com o cartão também em mãos. E esse era o momento tão esperado. E como de praxe, a gente também vai começar a coletiva já já com a primeira pergunta do sócio torcedor, que é o Pablo Valente. Pablo, por favor, faça a sua primeira pergunta aqui da coletiva para o Luiz Araújo. Boa tarde, Luiz. Primeiramente, bem-vindo ao Flamengo, cara. Boa sorte, a galera do Aconte e da Flaveles, que eu faço parte lá. Te desejo bastante sucesso, títulos com o Mengão. E, cara, pergunta é o Flamengo, ele é considerado por muitos o melhor elenco da América. Com jogadores renomados, de qualidade. E a gente queria saber como é que você vem para agregar nesse elenco. Quais são as suas qualidades, para quem ainda não te conhece direito, da torcida. Boa tarde, muito obrigado. Com certeza, o melhor elenco da América para mim, disparado. Com grandes jogadores que tem aqui. Não é à toa que, como já falou, é o último campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Estou muito feliz de poder jogar com esses jogadores. Vou aprender muito com eles. Também vou ajudar todos. A minha qualidade, sou muito veloz, finalizo bem. Tenho um bom um contra um. Então, com certeza, vou ajudar ali, jogar pelo lado direito e mais aberto no campo. E tenho muito a agregar nesse elenco. Luiz, aqui, Luana Trindade, da Flá TV. Bem-vindo mais uma vez. Fala para a gente, amanhã faz uma semana que você está no Rio, né? Conta para a gente como foi essa primeira semana, né? Que era um sonho antigo seu. Acho que da sua família também. Você vai ficar mais próximo a eles, já que eles moram em Cotia, São Paulo. E a expectativa para a estreia. Já está pronto para estrear? Com certeza. É muito bom estar de volta ao Brasil, estar perto da minha família. Rio de Janeiro é maravilhoso, como já falavam. É uma semana que eu estou aqui, já estou gostando muito. Mas estou ansioso, sim, para a minha estreia. Estou treinando forte, estou treinando duro. E agora, quem decidir ser o São Paulo, eu estou à disposição. E quando ele precisar, eu vou estar pronto para entrar em campo. Luiz, aqui. Tati Tavares, Band. Você saiu do São Paulo, foi para a França, Estados Unidos. E aí, agora você volta para o Brasil. Queria que você falasse um pouquinho o que foi determinante nessa sua escolha pelo Flamengo, por voltar ao futebol brasileiro. O que foi mais importante aí nessa sua decisão? Com certeza. Saí novo do Brasil. Pude jogar na Europa. Pude sair vencedor da Europa. Depois fui para a MLS ali. E o que foi determinante, claro, é o Flamengo. Sempre tive um sonho de jogar aqui. E quando o Flamengo se demonstrou interesse em mim, já a longa data, a gente já vinha conversando. E graças a Deus deu certo agora. E estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Luiz, aqui. Sou diretor. Tudo bem? Pedro Torre SPN. Flamengo, como você mesmo disse, talvez tenha um melhor elenco aí da América do Sul. Quando o jogador observa, assim, é convidado para vir para um clube que tem um elenco desse, como é que impacta na sua escolha, assim, ter uma competitividade tão alta, assim. Você fica, ó, será que eu vou jogar? Será que eu não vou jogar? Vai ter muita rotatividade? São muitos campeonatos? O clube disputa? Como é que isso bate na tua cabeça, assim? Eu acho que o grande jogador sempre quer jogar ao lado de grandes jogadores. E o meu sonho sempre foi jogar ao lado de jogadores nomeados, como Gabigol, Rascaeta, e entre todos que jogam aqui, são grandíssimos. Então, eu acho que isso faz a gente evoluir, crescer, estar lá dos melhores. E o meu sonho é sempre estar jogando num grande time, estar brigando por título. Então, por isso que a minha escolha foi o Flamengo. Luiz, boa tarde, seja muito bem-vindo. Bruno Villafranca, da S1 Live. Você está chegando de uma liga que tem um calendário um pouco parecido com o calendário brasileiro, né? Geralmente, grandes jogadores, quando chegam nessa janela de meio do ano, chegam depois de um final de temporada na Europa. Então, eu queria saber como é que está a tua parte física, pensando na temporada que você vinha disputando lá. E como é que foram essas conversas com o Sampaoli? Não agora, mas antes da sua contratação, se é que elas aconteceram. Bem-vindo, obrigado. Obrigado. Estou chegando de uma liga que o calendário é igual. Estou chegando preparado. Estava em competição. Claro que teve uns dias que eu estava treinando a parte, por conta da negociação com o Flamengo. Mas já estou me preparando forte, treinando. Tive conversa com o Sampaoli. Sempre conversamos. Já demonstrou interesse em mim e alguns outros clubes. Mas eu creio que Deus tem um projeto e um plano para tudo. Era para ser um Flamengo e, graças a Deus, eu saio daqui.